Você provavelmente nunca ouviu falar nessa skin aqui, essa é a Aug Storm, na condição minimal, em específico. E olha, aconteceu algo envolvendo essa skin, nessa semana, que foi bizarro. Na verdade, acho que eu nunca tinha visto algo dessa magnitude antes. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Indo direto ao ponto, um perfil no TikTok viralizou durante os últimos dias e é um perfil chamado Aug Storm Minimal Wear. Olha só que bizarro. Mas vamos ver os TikToks desse perfil. Basicamente, o primeiro é ele simplesmente mostrando a Aug Storm Minimal Wear dentro do CSGO. Só isso, mais nada. Aqui nos comentários a gente já começa a ver que a parada é meio bizarra. A gente vê um cara aqui falando. Acabei de investir 730 euros, que seriam mais de 4 mil reais, em Aug Storm Minimal Wear. Aqui outro. Eu vou comprar todas as Aug Storm em Minimal Wear. Outros até foram convencidos a comprar skins, ó. Minha primeira skin de sempre, né? E foi então que ele fez também esse TikTok aí. Melhores skins do CSGO. Aug Storm. É. MP9 Storm. Logo depois. E é claro, ele mostrou todas as skins da coleção Storm como sendo as melhores skins do CSGO. E eu não sei como, mas esses vídeos viralizaram. E aqui começa a ficar sombrio, porque ele começou a fazer uns posts a respeito do preço dessa Aug subir um pouquinho. E do nada, o perfil conseguiu 10 mil seguidores no TikTok. E por causa desse vídeo, onde tudo se iniciou, essa skin aqui, a Aug Storm, que custava muito pouco. Estamos falando de centavos. Ela se tornou, da noite pro dia, uma das skins mais caras de Aug. Eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, chega a ser até bizarro, mano. Mas realmente foi manipulada. E olha só, se você tivesse uma Aug Storm no seu inventário parada, você podia ter lucrado muito com ela. Vendendo no dia certo, que foi o dia que esse TikTok bombou, mano. Vou dar um zoom aqui, galera. Mas isso aqui tudo aconteceu nessa semana, tá? A Aug Storm era uma skin que ela custava 10 centavos. Às vezes 9, às vezes 11, enfim, 8 centavos. Foi o mínimo aqui que eu encontrei ela sendo vendida. E isso estamos falando na semana passada, tá? Aí, o que aconteceu, mano? O TikTok começou a viralizar. Essa skin, Aug Storm Minimoware, subiu de 10 centavos pra 2,79, mano. E aí, deu uma caída. Porém, alguns streamers começaram a falar desse TikTok. E, novamente, os vídeos começaram a viralizar, subindo pra 4 reais. E depois, meus amigos, um pico de 16 reais. Uma única Aug Storm Minimoware. A skin custava 9 centavos. Apenas uma semana antes, mano. Cara, eu não sei nem fazer as contas de porcentagem. Mas, assim, de 10 centavos pra 16 reais, a gente tá falando de 160 vezes de aumento de preço. Mano, bizarro. Se você tivesse colocado mil reais em Aug Storms e vendido no pico, você teria transformado esses mil reais em 160 mil. O que é uma clara manipulação gigantesca de preço. Tudo isso causado por um único perfil no TikTok. Pois bem, é claro que os preços caíram logo depois e voltaram já pra 55 centavos. E eu não quis fazer o vídeo quando tava aqui, nesse preço alto. Porque eu sabia que muita gente ia acabar comprando e, possivelmente, perdendo ali alguns reais. Então, eu esperei porque eu tinha certeza que o preço da Aug ia voltar perto de 10 centavos. E já, já ela vai chegar lá porque tá custando 55 centavos. Pois bem, não foi só a Aug. Em Minimoware, a Aug. Em Factor New também explodiu de preço. A gente teve um aumento incrível também. Ela custava cerca de 1 real. E no pico, ela foi pra 27 reais, mano. Ou seja, 27 vezes de aumento aqui. Agora já tá corrigindo, já tá voltando aí pros 2 reais. Mas eu não sei porquê que ele não quis manipular essa Aug em Factor New. E sim, em Minimoware. E olha, pode ter certeza que esse perfil na Steam, ele tinha muitas AugStorms guardadas. E ele vendeu no pico, mano. Até a galera da China caiu nessa. Não foi só na Steam. No mercado chinês também, essa skin subiu muito. Em Factor New, ela tava custando 1 real. O pico foi aí em 14 reais. E a AugStorm Minimoware, que essa daqui foi vindícula, né, mano. Ela custava os 10 centavos que a gente viu lá na Steam. E no mercado da China, chegaram a vender ela aqui por 8 reais e 60. Subiu bastante, mas, tipo assim, foi o controlado rápido. Porque a manipulação foi grande na Steam mesmo. E bom, por que essa skin AugStorm nunca iria se manter nesse preço? Bom, primeiramente, existem 7 milhões de AugStorm por aí, tá. Mesmo que a gente venha aqui checar apenas as que são Minimoware, que seria de 0.07 até 0.15, a gente tem 1 milhão e 200 mil AugStorms Minimoware. Essa skin faz parte da Lake Collection. E, basicamente, a skin mais pica que dropa aqui nessa caixa é essa do Alberetas Horrível. Então, é uma skin antiga, feia, que ninguém quer. Existem muitas no mercado. E o contrato de troca também só dá porcaria. O que não justifica nem um pouco essa skin se manter num preço alto. Como vocês podem ver aqui, simulando um contrato com 10 AugStorms, só teria a chance de vir em porcaria, mano. Uma delas aí seria a Alps Safari Mesh. Resumindo, mano, não tem como vir item bom no contrato dessa AugStorm. Mas eu fiquei espantado como que é fácil manipular o mercado de skins, cara. Um cara sozinho, utilizando o TikTok, fez essa skin valorizar 160 vezes o que ela custava antes. Tipo assim, é inexplicável, bizarro. Diz aí se você foi um dos que comprou a AugStorm e se deu bem vendendo aí no pico. Ou se você se deu mal. Eu comprei uma só na zoeira mesmo. Provavelmente vou deixar ela no meu inventário pra me lembrar quão fácil é manipular o mercado da Steam. Ah, e muita gente foi banida, tá? Muita gente foi banida comprando a AugStorm ali no mercado da Steam. O que eu achei meio bizarro, né? Mas geralmente são bans meio que temporários ali, só pra pessoa parar de comprar o item manipulado. Tamo junto, galera. Se vejo no próximo vídeo. Um abraço. Falou!